Fala aí, mano! Saiu a guia do evento, então, na quarta-feira, e eu tô trazendo pra vocês aqui, vou trazer as cartas, vou trazer novidades sobre o que virá, tudo mais, né? O evento não tem data ainda pra terminar, ou seja, vai começar hoje na quinta, tá? Mas não quer dizer que vai terminar daqui a um mês, daqui a dois meses, pode ser que vai ser mais longo ainda, tá? Pode ser que vai ser mais longo, mas não quer dizer que não vai ter eventos também paralelos rodando aí no caminho, tá? Durante o evento da Liga dos Campeões, você poderá incluir jogadores do caminho para a final ao seu time. Cada clube nas quartas vai ser um evento dinâmico, tá? Pode ser que seja um evento que fique ali e, de acordo com os jogadores que forem passando de fase, esse jogador vai ganhando over, tá? Vai ganhando over, então, tá escrito aqui, né? Qualifique-se para semifinal para mais um over, qualifique-se para final para mais um over e vitória final para mais um over, tá? Então, pode ser muitas novidades aí positivas também, né? Durante o evento, tá? Vai ter trocas também, umas trocas melhores, mais certas do que foi no evento TOT, tá? Graças a Deus está indo embora o TOT, né? Fluxo básico. Bom, vai ter que jogar jogos de habilidade, né? Enfrentar, vai ter modo desafio também de volta, certo? Gastar os pontos CL para ganhar ali trocas e tudo mais, jogadores para troca, né? E tudo mais. Aqui está os pontos, né? Os pontos CL, os troféus CL, os tokens também o CL, tá? A gente não vai entrar em méritos mais agora, até porque não veio o evento ainda e vai vir hoje de tarde. Na live a gente vai conversar bastante sobre. No capítulo principal, joga skill games e mates diários para ganhar pontos do CL, tá? O que é isso, cara? Complete 15 jogos de habilidade, você vai ganhar um 106 mais jogador over o CL. Isso por semana, tá? Atividades diárias. Existem sete tipos diferentes, tá? De atividades. Então, você vai fazer aqui jogo de habilidade, vai fazer uma partidinha ali e tudo mais. E uma recompensa ali, você vai ganhar durante uma semana, você vai ter que fazer essa parada aqui, tá? Outra coisa, jogo de habilidade, que você ganha 5 pontos CL. E a recompensa gratuita no final ali do sétimo, né? Do sétimo atividade, tá, mano? Caminho para o campeonato. Aí tem um campeonato que você vai jogar partidas de DDA e também contra máquina. Aparentemente é contra máquina, tá? E assim, mano, você vai ter, por exemplo, equipes para escolher, tá? Você vai poder escolher as equipes que estão, acho. Provavelmente vai ser assim, tá? Ó, as partidas do VCA tem equipes personalizadas para você escolher. Então, suas habilidades serão o fator principal em suas partidas. Então, você vai escolher times ali que estão nessa fase da UCL, né? E vai poder jogar com eles, tá? E aí você vencendo, mano, você vai ganhando ingressos, vai ganhando prêmios e tudo mais, tá? E vai fazer essas trocas ali por mais pontos do CL. Você vai juntando os pontos, amanhã a gente vai ver certinho do que vamos gastar todos os pontos aí, tá? Troque três troféus do CL por 109 over Antonio Rudiger, tá? Ou 109 o CL Harry Kane. Então, tá aí, então, qual vai ser as suas premiações nos troféus. Caminho da recompensa. Vai ter recompensa também, né? Vai ter recompensa aí para a gente estar pegando aqui nesse círculo, beleza? Cada recompensa no caminho requer 60 pontos do CL, com potencial de receber 60 pontos do CL de volta quando você reivindicar. Então, tu pode pegar os pontos e receber de volta. Varia muito da sorte aí também, tá? Recompensas garantidas, tá tudo aqui, então. Qualquer coisa, dá uma lida lá na EA Sports, no Twitter. Você pega esse guia aqui completo. Tô dando uma repassada. Aqui estão os jogadores, tá? O Rodrigo 106, o Sérgio Ramos, o Alaba, o Akanji, o Onana. Aqui tem icons também, 108+, 109. Recompensas de troca, galera, aqui bem importante, tá? Você vai trocar, por exemplo, 8 jogadores 101, 102 por 103 a 105 de over. Não vai ser que nem a troca da TOT, você trocava 8 militão por 1 militão. Então, você vai ganhando jogadores aqui mais alto de over. Aí, você vai trocar 6, 103 a 105 por 1, 106 ou 106 ou 107, tá? Depois, 8 jogadores 106, 107 por 1, 108, tá? Ou icon de evento. Então, essas trocas aqui vai ser melhor, bem melhor, aparentemente, tá? Depois, galera, se você quiser trocar, então, jogadores 108, eu aconselho que ele já tá com o time montado e guardando as cartinhas 108, tá? Então, tem cartas que você vai receber, por exemplo, e você não vai poder vender, mas você vai poder usar nas trocas. Então, essas trocas, talvez o mercado vai ficar um pouquinho melhor. Vou explicar isso aí já já. 6, 109 por 1, 110, tá? 2, 110 por 1, 111 over prime icon, né? E aqui, 3 over 111 por 1, 112 prime, tá? Então, guarda essas cartas aí que você for ganhando. Na verdade, nem vai poder vender, vai ter que usar nas trocas mesmo. Então, as cartas que você ganhar vai ser usado nas trocas, tá? E vai ter modo desafio também. Aqui tem o negócio do mercado. Ouvimos o seu feedback, estamos cientes do que o estado atual do mercado não está à altura das suas expectativas. Durante o TOT, nosso último evento, a comunidade ficou frustrada com a dificuldade de vender cartas. Estamos empenhados em melhorar isso. Os jogadores da UCL são divididos entre leiloáveis e não leiloáveis, isso que eu tava falando. Os leiloados são reivindicados nas trocas e na loja. Então, se tu ganhar no pack lá da loja ou fizer alguma troca, tu vai poder vender a carta, tá? E os jogadores não leiloáveis são nos capítulos principais e recompensas. Esses jogadores tu vai usar pra fazer as trocas, pra daí ganhar jogadores que tu pode vender, tá? Os jogadores da UCL terão limite de preço mínimo. É igual as cartinhas que tá agora, o preço mínimo 80 ao 110. Você vai conseguir, então, ter um preço bem baixo dessas cartas pra comprar ou até mesmo pra vender. Vai ser mais baixo, talvez seja mais fácil. Vamos ver como vai ser durante o evento, tá? Vamos pro vídeo, ver as cartas. E a gente tem aqui cartinhas já, isso mesmo, vazaram aí cartinhas que o Nexo, né? O Lex tá aí no Twitter dele, segue ele lá, os créditos totais aí, que sempre vazam as cartas aí. Sempre foi de confiança, né? Olha aí, várias cartas. Van Dijk, tem o Firmino aqui, tem o David Neres, Indombele, Indombele, no caso, o Alaba. O Alaba aí que fazia um tempinho até que não vinha agora, desde a Copa ali, eu acho, né? O Mahers, o Benzema, o Mbappé de volta, né? Claro, cartinhas top aí, galera, não tem como não vir, tá? Neymar Jr. tá aqui, Neymarzinho tá aqui. O Kross também tá ali, o Kimmich, no caso, né? Hurricane de novo, né? Todas as cartas vão ter de novo, com certeza, né? Tomara que a gente consiga pegar essas cartas aí. E o Erling Haaland também tá aqui, ó, certo? Várias cartas novas, Firmino, Messi, né? Estão aí chegando aí. Tem mais aqui, galera, tem mais aqui, tá? Tem aqui, vamos ver quem mais, Donnarumma, Rúmeus, né? O Rudiger, o Salah, o Verratti, né? Tem o Kross, o Modric lá em cima, ó. O João Cancelo, o Tomori, o Bernardo Silva, o Abrahim, o Oshman, o Oshman, né? Nigeriano, o Dzeko, o Rubem Dias, Robertson, Maigdan, Miller, né? São várias cartas, o Vini Júnior tá aqui também, ó. Vini Júnior, Sterling, um Cucu. O que é isso, Leandrão? Comendo um chiclezinho, um Cucu. Mascando o chiclete. Ah, fazendo bolinha de babaloo, é isso aí, parceiro. É isso aí, o Gundogan, o Foden, o Sané tá aqui também. Tem o Havertz, ó, o Kai Havertz ali. João Félix, Militão, De Lich, Barella, Sully, Hernandes. Teo Hernandes, né? Lógico. O Royce também tá aí. Ótimas cartas, né, mano? Ótimas cartas. De Vrij, Covacite, Rafael Leão, Bastoni, Mount, Mason Mount, né? Davies, Carvajal, o Jack Grealish, o Fede Valverde, Kipembe, Romero, Di Lorenzo, Mendy, Tchalianoglu, James, Sérgio, Ramos. Tá aí, Sérgio Ramos, que era muito a carta dele. Que era muito mesmo. O Bellingham, com a braçadeira de capitão ali do Borussia. O Perisic, o Cobel, o Gapco, o Rosberg, o Henderson, Marco Asensio, o Soler, Benasser, Zelinsky, Schlotterbeck, enfim, galera, é uma cambada aí que tá chegando. São 300 cartas que tão vindo, né? Eu vou mostrar aqui pra você, André Silva, Darwin Nunes, Gonçalo Guedes. Tentar não passar nenhuma aí. O Otavinho também tá aí. E o Richardson, o Pombo tá aí, ó. O Pombo também tá vindo aí. O Soboslay, o Brent, o Guerreiro, o Fabian, né? O Gossens, o Rodrigo. Cartinha do Rodrigo, então, né? Legal, cartinha do Rodrigo chegando. O Conatê, o Otamendi, o Taremi, o Givardjol, o Rau, o Pamecano, o Lucas Moura, mano. Lucas Moura. Lucas Moura e Danilo Pereira também, né? Musiala, cara. Musiala. Tomara que venha uma carta boa do Musiala. Olha aí. Aqui tem mais, cara. Tem mais aqui. O CL, mais cartinhas. Tonale, o Vanaken, o Schlager, Nuno Mendes, Vitinho. Cara, muitas cartas. Dá uma olhada aí. O Camavinga também tá aqui, mano. Tá aqui, ó. O Camavinga tá aqui. Só que, claro, eu tô na frente dele, né, cara? Tá aqui, ó, Leandro. Camavinga, tá? Tem o Nielsen, o Pepe, o Rode. Então, vai ser três eventos, né? Vão ser três eventos aí. Colomuane, o Ake, o DiMarco, o Chupomoting, o Gonçalo Ramos. Uma série de cartas aí, né, mano? E aqui também, ó. Tem o Atal, né? Tem mais o Benacer, o Bencebine, o Asmon. O Kanté, mano. O Kanté tá de volta aí, cara. O Kanté tá aqui, ó. O Kanté tá aqui também, tá? O Kanté tá aí. Então, da hora. Cartinha do Kanté vai vir. Tem o Europa League também, né? Que vai vir. Vão ser três eventos em um. O Europa League, o League Europa e o CL. Não sei qual é o outro. Eu acho que é isso aí. O Europa League, League Europa. Eu não sei se é assim o que se pronuncia, tá? Mas, enfim. São três eventos. É o verdinho aquele, o laranja, que é o Europa League. E o CL, que é o azul, tá? O de sempre que já teve nos eventos passados. Gerard Moreno, Dante, Kofaldi, Ovic, Saponara, Okaka, The Witch e Churran aqui, né? Aqui, galera. Aqui tem os icons também que vão vir, tá? O Frank de Boer, tá? É o Frank ou é o Ronald? Eu acho que é o Frank, tá? O Frank é o zagueiro. O Ronald é o irmão dele, tá? O Meia. E jogadores do Ajax e do Barcelona também. Jogadores da seleção holandesa. O Efenberg, tá? Também jogador aí muito bom alemão, né? Jogava muita bola. O Eto'o, o Xabi Alonso, o Michael Laudro. Esse aqui é o Michael, né? O Michael foi melhor que o Brian, mas era... Tá, o Brian também era bom, mas eu acho que esse aqui é o Michael, tá? Até por causa do Barcelona ali. O Raul, né? Gonzalez. O Ronaldinho Gaúcho. De volta aí, mano. O Ronaldinho Gaúcho. O Edwin van der Sar. E depois tem o Vidit também, zagueirão aí do Manchester. United, né? Que também são novas cartas. Vamos ver quem mais aqui. Tem mais coisa aqui, cara. Aqui tem, ó. Por exemplo, esse que a gente já viu. De Bruyne, entre outros, né? Tem uma listinha aqui, mano. Você quer ver? Vou mostrar pra vocês. Tem uma listinha aqui com novos icons. Vocês vão ver que esses aqui que a gente tava falando agora, né? Wander Sar, Efenberg e Eto'o, tá? O que mais a gente tem aqui, cara? Tem mais coisa aqui, pai. Tem mais aqui, ó. Tem aquele icon também, mano. Os que falaram 110 lá. Ele é o Frank Lampard, tá, mano? Tá aí a lenda, então. Frank Lampard. Ele que também foi um dos, umas cartas aí que foi vazada ali pela própria A, um 110, né? Da, na Inglaterra. Então é o Frank Lampard, tá? Tem a cartinha também do Kivara, né? Do Kivara, né? Que a galera gosta muito aí, né? Dele. Também é uma das cartas que vai chegar. Aqui tem uma lista bem completa, né? O Vitor Bahia, goleiro, o Crespo, o Rui Costa, o Baresi, o Luiz Figo, devoto, o Zola, o Pirrez, o Efenberg, que a gente falou, o Deboer, né? Aqui também tem o Sanches, Carlos Sanches. Aqui tem o Cole, devoto, lateral esquerdo. O Lampard, o Cueman, o Trezeguê, o Xabi Alonso, o Ronaldinho Gaúcho, o Laudrup, o Van der Saro, o Raul, o Eto'o, o Vidic, que a gente já viu. Enfim, manos, uma penca de cartas aí que tá chegando no evento UCL. Cara, tomara que seja um evento bom, né? E a gente vai pro vídeo do canal que eu vou abrir dois packs na loja ali e também fazer uma troca. Teve reforço no time que eu vou trazer pro time aí agora. Não perde esse vídeo, vem comigo, vem com a cabeça do FIFA. Hoje tem live aqui no canal, às duas da tarde, pra gente falar tudo sobre o evento UCL, tá bom, manos? Vem pro vídeo. A gente tá com o time aí, manos, exatamente aí tá o nosso time, né? E eu vou trazer um reforço, na verdade já trouxe, né? Nosso reforço aqui, quem é? Vou mostrar pra vocês já. Tem um reforço novo aí pro time. E o reforço é ele, manos, Thierry Henry. Pô, cabeça, pagou caro pelo Henry ainda, vai baixar o preço. Pô, mano, não sei, talvez baixe, tá? Mas é uma carta que eu queria muito e tal e durante o evento eu não comprei. Acabei não pegando, mas é uma carta que eu realmente queria bastante. E agora eu acabo trazendo pro time ele aí, Thierry Henry, pro time, né? E a ideia é qual, manos? A ideia é qual? É tentar vender ali depois. Esse Kiwi não dá, mano, é sério mesmo. O Kiwi não tem como, tá? O Kiwi é muito abaixo, muito abaixo mesmo. Ele é bom até na velocidade, mas é uma carta que não passou no meu teste aqui, de força, de envolvimento, enfim, cara. Então vamos acabar tirando ele aí do time, tá? E vender ele já, aproveitar pra vender. E é isso aí, vamos passar as classes do Kiwi pra ele. Ainda bem que tá com 24 ali já, né? É mais fácil pra passar. Vamos passar pro Thierry Henry. Aqui, ó, 688, tá aí o Henry chegando no time como reforço. E a gente vai abrir dois packs ainda, mano. Dois packs na loja ali e ver se a gente consegue mais alguma coisa. E vamos vender esse Kiwi, né? Vamos botar a lenda pra vender. Então aqui, cadê o Kiwi? Tá aqui, tá valendo até uma boas coins, né? Ele não é uma carta ruim, tá, mano? Não é uma carta ruim, assim. Mas, cara, não... Pra ser ponteiro esquerdo ali, cara... Sei lá, mano, ele não se envolve muito. Não tem muita força física. Bem rápido ele é. Ele é ágil, tá? Mas, cara, não agradou muito aí. Não agradou muito aí. Meu time tá aí vendendo 14 milhões a mais pra conta. E a gente tá com o Henry, então, no time. E o time ficou assim. Ficou brabo. Vamos olhar o Henry aqui. Vamos olhar ele aqui. Ele é muito brabo. Sério, mano. Ele é muito boa essa carta dele aqui. E as próximas cartas que eu quero trazer... Talvez eu vá fazer o seguinte. Talvez eu vá vender o Cryfe ou o Hurricane, tá? E trazer o Gullet pro time. E também... Se eu vender o Cryfe, é claro. Só que o Cryfe tá mais em conta agora, tá? Ele não tá tão caro mais. Talvez depois do evento ele suba. Não, ó, tá 208 milhões. É pouco, tá? Ele tava 250. Eu paguei 300 nele. É muita, muita diferença. Depois baixou o preço das cartas aí. Então, eu vou esperar chegar 240, 250, quem sabe aí. Se chegar esse valor também, né? E aí vender ele, tá? Vamos lá na loja abrir dois packs aí pra ver se a gente tem a sorte. Dois packs patrocinados pela Streak. Lembrar vocês que vem passe novo. Compra com a Streak. O contato tá passando aí na tela, tá? Mais em conta no PIX. E essas promas aqui também tão acabando, né? Essas promas tão acabando aqui. Oferta ilimitada de 15 mil FP aqui. Tá acabando. Então, acaba aí nessa quinta. Não sei se vai ter coisa boa assim nesse nível aí, tá? Então, a gente vai abrir dois packs aqui. E torcer pra que venha alguma coisa boa aí, né? Nesse evento. Se vir um Gullet aqui, tamo feito, né? Mas é aquela coisa. Bem difícil, né? Bem difícil mesmo. Live hoje. As duas não perde. Bora lá, então. Ver quem veio aí. Se viesse um Gullet, já reforçava esse time, né? Bora lá. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Na sua tela, então. Olha aí. Brasil. Thiago Silva, cara. Ah, não é bom, hein? Não é bom, hein? Não é bom. Não é bom. Ah, um zagueiro bom aí pra galera mais iniciante e tal. Mas pra mim não era o que a gente queria, né? Olha aí. Tantas cartas pra vir. Vem logo um Thiago Silva, cara. Vamos lá. Vamos pro outro aí, então. Bora lá. Vamos ver quem veio. Últimos pack Tote. Esse aqui é o último pack da Tote que eu vou abrir. É o último. Cara, no último tem que dar bom. Tem que dar bom no último, mas não tem erro, né, mano? Bora lá. Torce aí com a cabeça do FIFA. Ah, não. Pô, Jairzinho, cara. Até boa carta e tal pra vender. É baratinho pra vender, né, cara? É uma carta boa, tá? Não é ruim a carta. Se der pra vender pelo valor, até, cara, não é das piores, tá? Vamos ver como é que tá pra vender ele ali. Eu acho que não tá bom pra vender, não. Tinha uma época que era bom de vender ele. Tá bom. Dá pra vender. E é uma carta boa, tá, mano? A carta do Jairzinho é bem legal a carta dele. Já vamos colocar aqui no jeito, né? Vamos colocar por 17 milhões. 17 milhões de coins. E daqui a pouco aparece alguém pra comprar aí, tá? Era uma carta boa do Jair, cara. Dá uma olhada aí. A carta dele é boa, velho. É um dos melhores ponteiros que veio ali na época ali. 5-5. Boa carta, tá? Não quer dizer que... Ah, eu falei. Ah, não era pra ser. Mas eu queria, né? A gente sabe. A gente queria uma carta do Bullitt e outra coisa aí. Tá, manos? O vídeo, cara, é esse aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá pro evento CL. E o time ficou aí com o Henry. Então, esperando o Balak e talvez o Bullitt na sequência pra ficar top, né? E esperar o evento aí, né? Com poucas coins, porém com o time legal. Pro time legal pra jogar um contra um aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque quem tá junto, tá junto. E quem não tá junto, também tá.